A segunda tarefa da gingana bíblica da Diocese de Montenegro previa a produção de vídeos com passagens da Bíblia. O resultado foi uma agradável surpresa para o idealizador da gingana, diácono Ernesto Costella. Bom, a tarefa número 2 da nossa gincana previa exatamente uma passagem bíblica, a escolha dos grupos e representar esta passagem numa cena com caracterização do episódio e dos personagens. Então nós tivemos a apresentação de 5 episódios realmente surpreendentes na criatividade e no empenho de cada equipe. A gente não sabe mais a respeito da infância, da juventude, da adolescência. Eu confesso de coração, se a gincana terminasse hoje, estaria de pleno sucesso. Nós estamos exatamente no meio da gincana. Então veja bem que nós temos pela frente ainda muitos outros momentos emocionantes. E aquilo que eu gosto sempre de dizer, a Bíblia é de uma atualidade emocionante. Se você, meu irmão, minha irmã, buscar qualquer passagem da Bíblia e trouxer até o nosso dia, a nossa realidade, o nosso tempo, e você se colocar no meio desta realidade, você vai se sentir exatamente o personagem bíblico de 2 mil anos atrás, do Novo Testamento, e de 5 mil anos atrás, do Antigo Testamento. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. J.B. Cardoso. J.B. Cardoso. J.B. Cardoso. J.B. Cardoso. J.B. Cardoso. Obrigado.